Chega junto que eu vou lançar a braba, comemora a nação. Flamengo acerta terceiro reforço para essa janela de meio de ano. Meia-argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos, assina até junho de 2029. Ingleses oferecem 23 milhões de euros por centro-avante Pedro. E diretoria rubro-negra já tomou decisão com relação à proposta. Red Bull-Bragantino dá a última cartada para tentar campeão do mundo sub-20, Matheus Gonçalves. E tudo sobre o jogaço de bola de logo mais aqui em Salvador, entre Bahia e Flamengo, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações do YouTube no seu smartphone. Onde assim você não perde nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E logo mais tem, hein? Bahia e Flamengo, a bola rolando às nove e meia da noite. Estaremos lá, ao vivo, direto da Arena Fonte Nova, para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil pela Flazoeiro TV. Eu conto com a sua audiência, hein? Para a melhor transmissão dos Jogos do Mengão, que você já conhece. Transmissão raiz, transmissão pé quente, transmissão 100% rubro-negra. Então, vamos com tudo para o Mengão obter essa vitória e levar a vantagem para a partida de volta no Rio de Janeiro, diante da nação rubro-negra no Maraca. Lembrando que tem festa promovida pela Embaixada Flá Bahia, no Sunset Music Bar, que fica aqui na Orla. E eu conto, vai ficar ali na altura do Pituassu. E eu conto também com a sua presença, hein? Estarei lá para cair nos braços da galera e participar dessa grande confraternização que vai reunir inúmeras embaixadas e consulados aqui do Nordeste que vieram em caravana para acompanhar esta partida. Todos os ingressos foram comercializados. Teremos público cheio, o estádio completamente lotado. E com certeza será uma excelente atmosfera. Jogadores do Flamengo gostam desse tipo de jogo. Eles se entusiasmam mais com esse tipo de jogo. Eu tenho certeza que eles vão dar todo o sacrifício em campo para que o Flamengo saia com um resultado positivo. O técnico Tite faz mistério com relação à titularidade ou não de Michael. Primeiro reforço, primeiro já de três reforços, hein? Confirmados, inclusive, tem novidade com relação a jogador contratado pelo Flamengo. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final sem pular uma etapa sequer. Mas o treinador rubro-negro e Michael atuou os 90 minutos na estreia adiante do Red Bull Bragantino e pode começar no banco de reservas. Isto porque Tite pode espelhar a escalação do técnico Rogério Senni pelo tricolor baiano e, dessa forma, incluir o Léo Ortiz no setor de meio campo. Assim o Flamengo ficaria com dois volantes, Léo Ortiz e Eric Pulgar com o De La Cruz e Gerson, atuando mais adiantados com a dupla formada por Bruno Henrique e Luiz Araújo. Pode, inclusive, jogar interno, revezando com o Gerson, abrindo pelo lado direito. Essa é uma das alternativas. A outra alternativa é Léo Ortiz no banco de reservas com o Pulgar mantido como primeiro volante e, dessa forma, você coloca o Luiz Araújo pela direita e também o Michael pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique, realizando a função de centroavante, que, aliás, o Bruno Henrique sabe executar, né? Já realizou diversas vezes pelo Flamengo desde que ele foi contratado em 2019. Portanto, provável time do Flamengo para essa partida. De logo mais, Matheus Cunha no gol, até porque houve o acordo da comissão técnica de que o atleta será o goleiro titular na Copa do Brasil, foi assim diante do Palmeiras e será assim na sequência. O Flamengo passar pelo Bahia, Matheus Cunha vai continuar sendo. O goleiro titular, Varela, será o lateral direito, a zaga de área com o Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio campo, Eric Pulgar, Léo Ortiz, Dela Cruz e Gerson, capitão da equipe, na frente, Luiz Araújo e Bruno Henrique, com o Michael ficando no banco de reservas, caso o Michel seja titular, Léo Ortiz será sacado, portanto, no setor de meio campo. No meu entendimento, Léo Ortiz podia começar com o primeiro volante para melhorar a saída de bola do Mengão. Mas quero saber a sua opinião a respeito. É a melhor escalação do Flamengo? De quanto você acha que o Mengão vai vencer a partida logo mais? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você o que é portabilidade de energia. Você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por elas. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram energia mais barato de quem produz para vender mais caro para você. Mas você pode comprar direto da produtora. A Green Energy produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa. Pode ter uma economia de até 15% na sua conta de luz que a gente é obrigado a pagar todos os meses. Imagina isso ao longo dos anos ou décadas, olha o que você está deixando de economizar. Então não pica tempo e não vá da mole. Vá agora ao comentário fixado aqui no vídeo ou entre em contato direto com o Vitor Almeida, representante autorizado da Green Energy, para saber a disponibilidade do serviço na sua região e obter um orçamento sem compromisso através do DDD 21 972 99 6633. A Green Energy, energia solar para todos. E agora, falando do Bahia, o técnico Rogério Senne tem um desfalque que é um desfalque importante, já que Rafael Ratão, que está suspenso para a partida de logo mais, não pode ser relacionado para a partida. Por outro lado, ele terá um retorno importante. Esse Ademir adora jogar contra o Flamengo, desde os tempos de América Mineiro. Ele está recuperado de lesão e deve começar no banco de reservas. Deve ser aproveitado no decorrer da partida. Outro jogador que está fora é o Gilberto, lateral direito, que ainda se recupera de lesão. Está na fase de transição, mas ainda está vetado para essa partida. Talvez ele fique à disposição para o jogo de volta. No entanto, Santiago Arias, o colombiano que foi contratado para o setor, permanece como titular, inclusive, vem jogando bem. O Flamengo tem que abrir o olho nesse flanco direito da equipe do Bahia, o lado esquerdo da defesa rubro-negra. Provável escalação, portanto, do técnico Rogério Senni, que quer quebrar um tabu. Ele que jamais venceu o Flamengo. Como treinador, tomara que permaneça assim, dessa forma. Está bom demais. Marcos Felipe é o goleiro, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo. Excelente equipe, hein? O Flamengo vai ter que jogar bem para superar essa equipe do Bahia. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu o que eu sei, né? E esqueceu de deixar o seu like também, de se inscrever. Inscreva-se. Não paga nada e deixe o seu joinha. Seu like é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Também estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada que eu sei, tem mais motivo para não precisar sair. Vá um comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir. E sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades do canal no YouTube, na fanpage, no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros. lives, então não perca tempo e não vá dar mole. Vá um comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E arbitragem para a partida, meu Deus! Rafael Claus, que vive um péssimo momento na arbitragem, é a pior fase do Rafael Claus, mas vai mais uma vez ser privilegiado. Esse cara tem um padrinho forte dentro da Conaf. Só pega jogo grande, hein? É, vai apitar, portanto, Bahia e Flamengo, auxiliado por Danilo Ricardo Simão Maniz, também paulista, e a também paulista Neuza Inês Bach. O hábito de vídeo é Caio Max Augusto Vieira, da Federação Potiguar de Futebol. Pouca lambança, né? Dessa galera. Será que é pedir demais? Mas quero também saber a sua opinião a respeito da arbitragem. Também deixe abaixo o seu comentário. E agora, falando também a respeito desta movimentação de mercado. Afinal de contas, o Flamengo, além de trazer jogadores, daqui a pouco tem atualização com relação aos reforços. O número de reforços não para de aumentar, hein? A diretoria demorou a pelo menos estar contratando e estar contratando bem. Mas o Flamengo também está se resguardando com relação aos seus principais jogadores. Pedro, que avançou na recuperação da lesão na parte posterior da coxa esquerda, embora não tenha sido relacionado para a viagem. Aqui, a aprazibilíssima, Salvador, você vendo aqui céu aberto, sol de fora, mas logo mais tem previsão de chuva, hein? A previsão é de chuva para durante a partida. Tomara que não, né? Mas Pedro permaneceu no Rio de Janeiro, se recuperando de lesão, e a tendência é que possa até ficar à disposição para a partida do fim de semana, domingo, dia 1º de setembro, o Flamengo enfrenta o Corinthians em São Paulo, na Arena Itaquera. Mas, mesmo o afastamento do jogador, não tem sido suficiente para arrefecer o interesse de clubes do exterior. O Nottingham Forest ofereceu 23 milhões de euros ao Flamengo pela contratação do atleta nesta reta final da janela de transferências no futebol inglês. Vale ressaltar que a proposta foi prontamente rejeitada pelo rubro negro. A diretoria do Flamengo não pretende negociar o jogador, tido como o atleta mais importante hoje do elenco do Mengão. Artilheiro do Brasil, artilheiro do Flamengo, o atleta titular absoluto, portanto, para o Flamengo, ele só sai pelo valor da multa, que é de 100 milhões de euros. Pedro que acertou a sua renovação com o Flamengo no ano passado, até 2027. Portanto, quem quiser tirar Pedro do Flamengo vai ter que pagar a multa. Essa é a decisão, portanto, da diretoria. E eu acho certíssimo. E você, o que acha desse assédio ao atacante Pedro, convocado para a seleção brasileira, para os jogos pelas eliminatórias sul-americanas contra Equador e Paraguai, respectivamente, nos dias 6 e 10 de setembro? Quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E o Bragantino, que não desiste da contratação do Matheus Gonçalves, que deixou excelente impressão no Massa Bruta, pela sua passagem por empréstimo no ano passado, na reta final do Brasileirão. E também encantou o técnico Pedro Caixinha, portanto, o atleta, que no sábado conquistou, com a equipe sub-20, o inédito título mundial para a base rubro-negra na Copa Intercontinental. Diante do Olimpiados da Grécia, de virada por dois a um, e foi um dos desaques, vestiu a camisa 10 sob o comando do técnico Felipe Luiz, havia deixado em aberto na zona mista o seu futuro. Disse que ainda não tinha nada definido e que o foco dele ainda era no Flamengo. Mas essa palavra ainda, para quem sabe ler, um pingo é letra. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Fato é que o Red Bull Bragantino já teve três propostas recusadas pelo Flamengo. Segundo o jornalista Vener Casagrande, houve uma última proposta, de 8 milhões e meio de euros, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Essa situação ficaria da seguinte forma, 7 milhões de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros, caso o jogador alcance a marca de 10 partidas pelo Clube Paulista. Eu acredito que ele vai conseguir, né? Afinal de contas, ele fez 13 jogos, quando ele esteve emprestado, por apenas cinco meses, ao Red Bull Bragantino, no ano passado. Desses 13 jogos, cinco jogos como titular, inclusive, dando duas assistências para gol. Mas a situação é que o Flamengo ainda não respondeu. Há um pouco tempo, lembrando que o Matheus Gonçalves está relacionado para a partida de logo mais, embora não tenha nada a ver com o Brasileirão. Ele pode jogar e ainda assim não terá estourado a marca de seis jogos. Ele está no limite. Ele fez seis partidas pelo Flamengo. no Campeonato Brasileiro, né? Se fizer o jogo, por exemplo, entrar em campo diante do Corinthians, aí não pode mais se transferir. Nem para o Bragantino, nem para nenhuma outra equipe da Série A, do Brasileirão. Mas ainda existe uma esperança por parte dos paulistas de convencer o Flamengo a negociar o atleta, né? 8 milhões e meio de euros aí, algo em torno de 52 milhões de reais. E você, o que acha? Você negociaria, Matheus Gonçalves, por este valor? Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre mais um reforço confirmado pelo Flamengo, já que ele assinou o contrato ainda na Inglaterra, Carlos Alcaraz, o jogador argentino, meio campo, joga como segundo homem, como terceiro homem no setor de meio campo, tem apenas 21 anos de idade, já acertou a sua rescisão com o Southampton e também já assinou o contrato com o Flamengo. Assim que o clube inglês anunciar a rescisão de contrato, o Flamengo em seguida vai anunciar a contratação do atleta, que inclusive já é aguardado nesta semana no Rio de Janeiro para se incorporar aos trabalhos, ser anunciado, ser apresentado de maneira oficial em coletiva de imprensa e assim que seu nome estiver publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, ele poderá ter total condição de jogo. Se isso acontecer até sexta-feira, ele inclusive pode viajar para São Paulo e estrear diante do Corinthians, já que ele vem trabalhando normalmente, participou da pré-temporada no Southampton e por isso não haveria nenhum impedimento para que o atleta, portanto, pudesse ficar já diretamente à disposição do técnico Tite. Inicialmente ele chega para ser uma alternativa, a de la Cruz, que é constantemente convocado para a seleção uruguaia do técnico argentino Marcelo Eloco Bielsa, mas ele também pode realizar a função do Arrascaeta, jogando um pouco mais adiantado. O atleta tem muita qualidade, um baita reforço para o Flamengo, que irá desembolsar ao todo 18 milhões de euros em cinco parcelas, que serão pagas de seis em seis meses, ou seja, o Flamengo vai terminar de pagar em 2026, ele que assina contrato até junho de 2029. Além disso, o Flamengo vai também colocar à disposição dos donos do Southampton o meia Vitor Hugo, da base rubro-negra. O atleta de 20 anos, portanto, irá por empréstimo de um ano com valor fixado em seis milhões de euros por 60% de seus direitos econômicos e progressivamente mais dois bilhões de euros por mais 20%. A princípio, o Flamengo continua com 40% do atleta, caso os donos do Southampton aceitem permanecer com o atleta em definitivo e depois a negociação de mais 20% do Flamengo, portanto, permanecendo com 20% do atleta para, em caso de transferência futura, lucrar com um percentual equivalente. A princípio, Vitor Hugo seria emprestado a um clube da Turquia, que também pertence aos donos do Southampton, e caso ele agrade, é possível que na próxima janela inglesa, a partir de janeiro, ele se transfira para atuar na Premier League. E você, o que acha da contratação de Carlos Alcaraz pelo Mengão? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo nessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, dedicando esse vídeo em homenagem póstuma a Juan Esquerdo, que lamentavelmente não resistiu à arritmia cardíaca que ele sofreu em campo na partida do Nacional do Uruguai diante do São Paulo e veio a falecer na capital paulista. Os sentimentos aos torcedores do clube uruguaio, à família, aos fãs, todos os amigos e elenco, e ao futebol, de maneira geral, que hoje está mais triste. Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.